Você sabe o que é autorresponsabilidade? Assumir o controle da nossa vida parece uma tarefa muito simples, mas, na prática, é mais difícil do que se imagina. Ter consciência dos erros e dos acertos e, o principal, assumir o ônus e o bônus de cada escolha não é uma tarefa fácil, muito menos rápida. Autorresponsabilidade é a capacidade que nós temos de assumir as rédeas da nossa vida, de buscarmos nos entender para que a gente consiga traçar metas, objetivos e ser responsável para que eles aconteçam, para que a gente não possa terceirizar isso para as pessoas ou possa culpar as pessoas pelo que acontece de errado em nossas vidas. Assumir o controle das nossas ações é o primeiro passo para entender que nós somos os responsáveis pela nossa própria vida e que tudo o que acontece com a gente é consequência das nossas escolhas, sejam elas certas ou erradas. A gente precisa virar o mindset da gente. Então, a gente está muito preso no mindset fixo, achando que a gente só consegue ir até ali. Mas aí a gente precisa se permitir um mindset que a gente possa expandir a nossa consciência e ser uma nova pessoa. Melhor para a gente, melhor para o mundo. Embora cada um tenha o seu método para se tornar autorresponsável, uma dica geral que facilita muito esse processo é saber planejar, traçar metas, saber onde está e ter consciência de onde se quer chegar é fundamental para que você saiba o caminho que quer percorrer. Para assumir as rédeas da sua própria vida, você pode buscar o auxílio da psicoterapia. Além, é claro, de cultivar bons hábitos que possam proporcionar o autoconhecimento e racionalizar com serenidade tudo o que acontece com você. Dessa forma, você estará cada vez mais perto de uma vida plena.